Uma exibição pobre do Futebol Clube do Porto, uma exibição em que o Porto teve que se entregar, teve que lutar bastante. O Estrela, julgo que por aquilo que desenvolveu e criou, merecia claramente mais. E, como nota de rodapé, dizer que parece-me que a reunião dos árbitros com o Conselho de Arbitragem já teve os seus efeitos. Na primeira parte tivemos nove minutos de tempo de compensação, dados como consequência de todas as paragens. Na segunda parte, cinco minutos, pareceu manifestamente escasso, em virtude daquilo que o jogo nos foi oferecendo.